A Quanto Tempo A Quanto Tempo A Quanto Tempo Levava minha casa nas costas muito bem Não pagava aluguel, nem louvas a ninguém Morava um dia aqui, um outro acolá Lebron, Copacabana, Madureira, Irajá Há quanto tempo não tenho de morar Se é chuva, apanho chuva, se é sol, apanho sol Francamente, pra viver nessa agonia Eu preferia ter nascido o caracol Há quanto tempo não tenho de morar Se é chuva, apanho chuva, se é sol, apanho sol Eu nunca nem quis pra viver nessa agonia Eu preferia ter nascido o caracol Música A CIDADE NO BRASIL